Apesar de não ter vencido e não seguir em frente na prova, a presença na costa de Marfim é seguramente a melhor participação de sempre de Moçambique Nuncan, em cinco presenças, pois os Mambas somaram o maior número de pontos, dois, e marcaram o maior número de golos, quatro, sendo que nunca antes a nossa seleção havia roubado pontos a colossos e candidatos ao título como o Egipto e o Gana. Este facto leva Chiquinho Kondo a fazer um balanço positivo da presença em Abidjan. Demos uma ideia cabal daquilo que é a nossa força coletiva, daquilo que nós pretendemos para uma equipa futura e que joga para uma nação. A presença de Moçambique no campo de 2023 foi após 14 anos de ausência e os jogadores, apesar de terem um sentimento acridoce, acreditam que na próxima os Mambas voltarão mais fortes. O futuro está para voltar um bocado mais forte e eu acho que nós tivemos capacidade de alcançar muito mais, sentimos isso. E nós todos sabemos dos erros que cometemos e esperamos melhorar a próxima que viermos para aqui. Nós viemos aqui com a esperança de fazer história, infelizmente não foi dessa vez, agora é levantar a cabeça, continuar a trabalhar para ter próximas vezes e eu acredito que chega uma vez que vamos conseguir passar a tão desejada fase, passar para outra fase de coisa e continuar a fazer história. Ficamos tristes, obviamente, com a prestação que pudemos ter passado, com o sentimento de agridoce. Este jogo também creio que a arbitragem não esteve do nosso lado, mais uma vez, mas demos um passo enquanto moçambicanos. O empate a duas bolas com o Gana foi mal digerido pelos jornalistas daquele país, que protestaram o facto de os jogadores não terem passado pela zona mista para se justificarem a comunicação social ganensa. Estes jogadores devem passar pela zona mista e explicarem-os o que se passou. O autocarro já está na zona de partida, os jogadores já estão a entrar para o autocarro e os atletas estão a fugir de nós. Gastam milhões dos ganenses, dormem em hotéis de cinco estrelas e têm todas as condições. No CAN 2023, Moçambique teve o saldo de três jogos, dois empates e uma derrota, quatro golos marcados e sete sofridos. Alfred Jr. em Abidjan, cobrindo a presença moçambicana no CAN 2023.